Música Acordo todo dia, vou direto pro banheiro Escovo os meus dentinhos já debaixo do chuveiro Pareço uma criança dentro de um comercial Cabelo penteado, roupa líquida e coisa e tal Quarto arrumadinho, chinelinho no lugar Rádio bem baixinho, pulizinho, não chuiar Tipo bem quadrado e na mesa sempre igual Como que me mandam, por isso não faço mal Bom mãe, legal Desse jeito eu vou virar um filho profissional Bom mãe, legal Depois não vai se zangar se me chamarem de animal Bom mãe, bom mãe, legal Desse jeito eu vou virar um filho profissional Bom mãe, bom mãe, legal, legal Depois não vai se zangar se me chamarem de animal Só tenho oito anos mas pareço ter um cem Vivo como gente que não sabe viver bem E quero os meus direitos de criança segurado Vou mudar pra ver se fico um pouco mais ligado Pênis pela casa sem luatis no meu som Panheiro alagado e comer só fico bom Não vou ser um gênio, não é isso que eu quero Pai de querer que eu seja sempre muito sério Bom mãe, legal Desse jeito eu vou virar um filho profissional Bom mãe, legal Depois não vai se zangar se me chamarem de animal Bom mãe, bom mãe Legal, legal Desse jeito eu vou virar um filho profissional Bom mãe, bom mãe Legal, legal Depois não vai se zangar se me cracharem de animal Já tenho oito anos mas pareço ter um cem Vivo como gente que não sabe viver bem E quero os meus direitos de criança segurado Vou mudar pra ver se fico um pouco mais ligado Pênis pela casa sem luatis no meu som Panheiro alagado e comer só fico bom Não vou ser um gênio, não é isso que eu quero Pai de querer que eu seja sempre muito sério Bom mãe, legal Desse jeito eu vou virar um filho profissional Bom mãe, legal Depois não vai se zangar se me chamarem de animal Bom mãe, bom mãe Legal, legal Desse jeito eu vou virar um filho profissional Bom mãe, bom mãe Legal, legal Depois não vai se zangar se me cracharem de animal Legal Depois não vai se zangar se me chamarem de animal Legal Depois não vai se zangar se me cracharem de animal Legal Depois não vai se zangar se me chamarem de animal Legal Compreender Quem vai compreender O que se passa com você Se o amor nascer Logo aos nove anos Acreditar Quem vai acreditar Pois afinal eu e você Éramos bebês Há menos oito anos Papai é muito ocupado Mamãe tem muito o que fazer Adulto é muito complicado Pensa que amor de criança não é sério Criança tem outra cabeça A gente sente diferente Agora aguarde e não se esqueça Que você também já foi criança igual a gente Compreender Quem vai compreender Acreditar Quem vai acreditar Papai é muito ocupado Papai é muito ocupado Mamãe tem muito o que fazer Adulto é muito complicado Pensa que amor de criança não é sério Criança tem outra cabeça A gente sente diferente Agora aguarde e não se esqueça Que você também já foi criança igual a gente Compreender Compreender Quem vai compreender O que se passa com você Se o amor nascer Logo aos nove anos Acreditar Quem vai acreditar Pois afinal eu e você Eram os bebês Há menos oito anos Lá-lá-lá-lá-lá La, 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 la